Música Pessoal, hoje a gente vai bater um papo com o Edson, atleta Kaloy Avancinitin Ele vai contar um pouquinho da história dele, quais são os objetivos, o que ele espera do mundo da bike Mas para começar eu queria que ele contasse como ele entrou nesse mundo, como ele entrou nas competições e como a bike faz parte da vida dele Bom, é um prazer hoje estar aqui conversando com o MTB90 Acho que o MTB90 vem fazendo um bom trabalho e isso está ajudando com que o nosso esporte seja bem reconhecido O meu começo na bike foi bem interessante porque eu usava a bike como meio de transporte para jogar futebol Incrível que pareça, jogava bola Mas a partir disso eu usava como meio de transporte Peguei uma bike aro 26 com marcha para facilitar o meu meio de transporte E comecei a me divertir fazendo trilha com amigos e tal Isso com 12 anos E um vizinho a partir disso começou a pedalar, realmente a praticar o MTB90 E fui me envolvendo cada dia mais, comecei a conciliar as duas atividades A partir disso aí eu fui para a minha primeira prova Gostei, tive um bom resultado A partir disso eu deixei o futebol de lado e estou na bike até hoje E acho que eu fiz uma boa escolha de modalidade Estou bem satisfeito com a minha escolha de 12 anos Um garoto jovem, teve uma escolha bem assertiva Legal, Edson E isso você fala lá em Lavras, que você nasceu lá Então foi lá que você começou a pegar as primeiras trilhas E foi lá que surgiu a paixão pela bike Sim, em Lavras, onde é a minha cidade natal A partir disso eu comecei a me divertir, a entender um pouco mais do esporte Porque até então eu realmente não sabia que andar de bicicleta era uma modalidade Era uma atividade esportiva E quando eu comecei realmente a me envolver eu vi que tinha competições Tinha campeonatos mundiais já Então isso me atraiu mais ainda a continuar me divertindo com a bike E ano passado aconteceu uma coisa na sua vida, em 2018 Que eu acho que só trouxe benefícios E quem acompanha o mountain bike pode ver o quanto você evoluiu Que foi a chegada para a equipe Caloia Vansini Team Como é que foi isso? Como que surgiu esse convite? Como é que você chegou nessa equipe? Bom, ano passado para mim foi de grande satisfação receber o convite do Henrique Para integrar o Caloia Vansini Team Isso foi graças a um trabalho que eu já vinha fazendo Eu já era de um outro projeto de desenvolvimento Então assim, a gente já tinha um caminho profissional E o Henrique, ele conseguiu enxergar esse trabalho E quis me auxiliar mais ainda Então, onde surgiu o convite E eu estou aqui pelo segundo ano Caloia Vansini Legal demais E como é que você se sente, assim, tendo o Vansini como um cara que vai para a pista Que te dá um conselho pré-prova, pós-prova Que alinha ao seu lado E tem também fisioterapeuta, psicóloga e seus outros companheiros de equipe Como é que é para você fazer parte dessa equipe? Bom, primeiro Ter o Henrique do meu lado Isso me dá muita segurança para trabalhar Por toda a trajetória dele Por todo o trabalho que ele fez e faz até hoje Então assim, eu me sinto auxiliado pelo melhor Pelo cara que, além de se autodesenvolver Ele quer desenvolver o esporte Então acho que por isso ele tem um trabalho tão profissional com a gente Então eu me sinto até honrado de poder trabalhar com ele E contar com o time Caloia Vansini Com os staffs e atletas Para mim é um ambiente muito bom Eu falo que a gente não é um time A gente é uma família Porque eu passo mais tempo com essas pessoas Às vezes do que com meus próprios familiares Então assim, acho que esse é o diferencial do nosso time A gente tem um time completo, profissional Mas que se respeita muito e faz um bom trabalho Então contar com toda essa estrutura Sabendo que eu tenho um braço amigo Além de um patrocinador, entendeu? Então isso para mim é muito gratificante E eu sinto muito a vontade de trabalhar dessa maneira Então eu tenho... Eu posso errar Que eles vão me acolher Então isso para mim é bem importante Eu fico muito satisfeito de ter essa oportunidade E na primeira etapa da Copa Internacional Aqui em Petrópolis A gente viu você sendo líder Nas primeiras voltas ali Andando na frente do próprio Avancini Do Cocuzi E mostrando que está ali naquele pelotão E tem chance de brigar com eles E quem acompanhava o Henrique e o Avancini Há um tempo atrás nas Copas do Mundo Via que ele tinha um pensamento mais ou menos parecido Ele largava e estava ali na frente Puxando enquanto ele aguentasse Eu queria saber se você tem alguma influência Do Avancini nesse aspecto De largar nessa condição E manter na ponta até não aguentar mais E entregar tudo nas primeiras voltas Sim, acho que isso não é muito... É mais da maneira como a gente trabalha O projeto ele visa um desenvolvimento a longo prazo Então, assim, a gente se auto permite errar em alguma prova Errar em algum momento Então, assim, para que a gente aprenda para as próximas provas Então, o que eu fiz na primeira etapa da Copa Internacional Foi algo que, assim, poderia ter sido muito pior Eu teria dado uma volta e não ter andado mais Não ter nem conseguido andar dentro da Sub-23 Mas foi um dia bem positivo Assim, eu consegui colher o que era um intuito, assim De arriscar, de saber como andar lá na frente E depois administrar minha prova e tirar um bom resultado Então, assim, acho que tudo isso é experiência E agrega muito para a nossa carreira Então, assim, essa minha postura é uma das... Do que a gente vem trabalhando hoje Eu preciso ser um pouco mais agressivo Às vezes arriscar para saber até onde eu posso ir ou não, entendeu? Então, acho que com essas atitudes A gente, às vezes errando, a gente aprende a acertar Então, por isso que eu tive essa postura E fui bem feliz no final com um bom resultado Qual foi o momento, assim, mais marcante da sua carreira? Uma prova que você sempre lembra e se emociona? Ou um momento que você fala Nossa, eu vou guardar esse momento no potinho para sempre, assim? Bom, o momento para mim que me marcou muito E me marca até hoje Foi a prova Red Bull Challenge em Bitboca Foi onde eu cruzei a linha de chegada com o Henrique Então, acho que para mim foi um dia muito especial Porque na conversa que a gente teve na noite anterior Eu sabia que o circuito era um bom circuito para mim Aí eu precisava acreditar e fazer Então, num determinado ponto da prova, quando o Henrique atacou Eu fui o único atleta que respondeu Então, assim, aí a gente começou a trabalhar junto Foi me guiando e a gente cruzou a linha de chegada junto Então, esse dia para mim me marca muito na minha carreira Foi um dia muito especial para mim Por realizar, acho que um sonho Que eu tinha de poder cruzar a linha de chegada com ele E foi de uma maneira, assim, perfeita Como a gente... Eu não consigo explicar Foi uma coisa que veio dentro de mim Eu agi e a gente foi junto e cruzou a linha de chegada Então, foi um dia muito especial que me marca até hoje Bom, a gente já falou do passado A gente já falou do presente E para o futuro? O que você espera? Quais são os seus sonhos? Seus objetivos aí? Bom, minha meta a curto prazo Acho que para falar para a temporada 2019 É vencer o Campeonato Nacional É um título que eu ainda não tenho Então, a mais curto prazo Esse é um dos objetivos Visando um pouco mais longe É estar situando entre os melhores pilotos Em nível mundial E mais para frente ainda Ser um representante olímpico Com chances de brigar por medalha Não só ser um representante Mas sim um atleta com nível competitivo Para trazer uma medalha para o Brasil Bom, aproveitando que você já falou Do Campeonato Nacional A gente sabe que esse ano vai juntar Todas as modalidades Você já sabe se vai correr as duas Cross Country e Maratona Ou ainda não decidiu? Bom, a princípio No meu cronograma eu vou correr os dois dias Até porque no ano passado Eu fiz quarto no Cross Country E fui vice-campeão na Elite e na Maratona Então, tenho uma chance aí de novo De brigar pelo título E eu estou me preparando para isso Vou tentar as duas modalidades aí Com foco maior no Cross Country Mas eu vou dar o meu melhor na Maratona também Bom, eu queria te agradecer por essa entrevista Muito sucesso E você pode acompanhar o Edson aqui no MTB 90 Que ele sempre aparece nas competições Está sempre aí brigando por um lugar no pódio Obrigada galera, valeu! Obrigada!